9 horas 30 minutos, sextou na Central da Notícia e no programa Convive no Colégio Santias Uperri. É dia das crianças e a criançada está fazendo a festa com a também professora de dança Vitória Aleixo. Pois é, seja muito bem-vindo e começam hoje as comemorações do feriadão do dia das crianças na cidade. Olha que bacana de ver esse monte de criança seguindo todos os protocolos, se cuidando, assim como as professoras e se entretendo. Depois de tanto tempo, deixa eu falar com a Fabiana, Fabiana, tanto tempo depois, ver as crianças aqui deve ser, deve dar uma alegria a mais, né? Bom dia. Bom dia, com certeza é uma alegria ter as crianças aqui conosco e essa semana é muito especial. É a semana deles e tivemos várias atividades. E hoje, para selar com chave de ouro, a vitória do Estúdio de Danças Uperri veio para nos alegrar com a música, a dança. E a alegria da criançada não tem preço que paga. Não tem preço, é incrível ver nos olhinhos deles essa alegria, essa disposição de estar na escola, estar com os amigos, é muito bom. Feliz dia das crianças, então. Obrigada! Parabéns, crianças! E essa festa acontece, vocês estão vendo aí, estão tendo aulas de dança e tudo mais e vão acontecer com todos os alunos de todos os períodos. Nádia vai falar comigo. Nádia, fica aqui, por favor, ó. Conta pra gente, a alegria sua dá pra ver nos olhos e ver as crianças finalmente juntas e se divertindo. Bom dia. Bom dia, amor e bom dia, pessoal. Realmente, é uma alegria a gente poder proporcionar essa semana diferenciada para os nossos alunos. Nós ficaram tanto tempo em isolamento social e ver os olhinhos brilhando, eles se divertindo, isso tudo é muito prazeroso. Essa semana foi cheia de atividades e agora a Tia Vitória arrasando aí com as crianças. Nós estamos bem contentes com isso. Que bom! Feliz dia das crianças para todos nós. Para todos, para todas as crianças. Nós não podemos perder a criança que temos dentro da gente. Tem razão, tem razão. Obrigada por estar aqui com a gente. É bom mostrar. O que é bonito tem que se mostrar. É essa retomada. São as crianças voltando ao convívio social. Pode passear, Lucas. Fique à vontade, porque a criançada gosta e a Vitória está aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vocês sabem que a Vitória, além de professora de dança, a Vitória também é cinegrafista. A Vitória é repórter e a Vitória vai comandar agora aqui na Central da Notícia e no programa Convívio uma música. Então, a Vitória que é professora de dança, é a Vitória que também é cinegrafista, é a Vitória que também é repórter e que agora vai fazer tudo isso junto. Quer ver só? Vai com você, Vi. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Então, vamos lá, criançada, para a música do gás. Eu quero que todo mundo abaixa, põe um joelhinho no chão. Só um. E aí a gente vai ficar com o bracinho lá em cima, balançando os dois braços, os dois. E balança. De um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado. Hora que a tia Vi falar. Pipoca, a gente vai levantar e parecer um doidão, uma pipoca doidona. E pula. E pula. Combinado? Joelho no chão, então. Vai. Quero ver quem vai ser a pipoca mais doidona. Quero ver. Pode soltar o som, DJs, do gás. Balança o braço. Meu Deus. Ó, tem que ser na música. Vai aumentar a velocidade. Tá bonito. Mais uma vez. Vai ser rápido agora, hein? Capricha. Tá aumentando a velocidade. Cadê o bracinho lá em cima? Rapidão agora, ó. Rápido. Rápido. Isso. Os dois bracinhos. Quero ver quem vai ser a pipoca mais doidona. Espera. Agora. Vai. Pula. Pula. Muito bem. Tchau, pessoal. Tchau. Feliz dia das crianças. Essa é a vitória. E é isso aí, pessoal. Feliz dia das crianças para todo mundo. Que as crianças possam comemorar nesse dia. O Exuperi fazendo a sua parte. Você faça a sua comemoração na sua casa com as suas crianças. E vamos que vamos, porque a sexta está começando o feriadão também. Parabéns ao Colégio Santias do Perri por manter a tradição. Por manter as comemorações com as crianças. E é isso. Criança feliz. Criança bem educada. Garante um futuro melhor. Boa sexta. A gente vai junto nesse final de semana. E fique sempre bem informado na Central da Notícia. Tchau, pessoal. A gente se vê. Obrigada, amor. E feliz das crianças. Beijo. Beijo. Beijo.